E aí, meu brother? E aí? Você está vindo para essa luta em uma estrela de dois lutas, eu estou curioso se a mentalidade é diferente para isso do que talvez tenha sido para alguns dos outros, agora que você tem essa estrela de uma estrela com você. Eu estou mais preparado, mais focado depois dessas duas vitórias, que para mim eu considero três. Estou vindo muito feliz em fazer uma luta em um evento desse. Estou muito feliz, então tenho certeza que vou fazer uma grande performance e dar um grande show no dia 10 de julho. Eu estou mais pronto e feliz por essa luta. Eu sei que eu ganhei os últimos dois, mas, na minha opinião, eu ganhei os últimos três lutas. E eu tenho certeza que eu vou dar vocês um bom show. E estou muito feliz em encontrar essa luta enorme. E vai ser um bom show para todos. Eu me pergunto, como os primeiros momentos da sua carreira se fosse mentalmente desafiante, você sabe, para ter essa luta surpreendente e desqualificação, foi isso difícil para você ter que lidar com não ter ganhos? O seu começo no UFC foi um desafio mental? Teve, de repente, uma derrota que ninguém esperava, de repente, uma desqualificação. Como foi trabalhar mentalmente com esse processo no seu começo no UFC? O começo foi uma realização de um sonho. Então, cheguei aqui muito feliz. Chorei muito. Estava realizando o meu maior sonho. E cheguei e fiz aquela grande performance. Na minha segunda luta aconteceu o que aconteceu. Passei uma semana sozinho tirando o peso. E isso me desgastou e não consegui lutar bem. Mas eu sempre, desde a primeira vez que eu cheguei aqui no UFC, eu mostrei para que eu vim, para que eu estou nesse evento, o porquê que eu estou no maior evento do mundo. Que foi para dar show para os fãs de todo mundo. Sim, desde o começo foi um sonho para mim. E eu morri muito. E eu estava muito feliz. E eu consegui performar muito bem na minha primeira luta. Mas na segunda luta, todo mundo viu. É o que é. E eu estava por mim por uma semana. Então, isso aconteceu. Mas desde o começo, eu consegui mostrar a todos porquê que estou aqui. Estou aqui porque posso proporcionar muito bons shows para todos. Então, o que você achou quando vocês se juntaram com o Nico Price? Porque eu acho que quando você fala de colocar grandes shows, ele também é capaz de colocar grandes shows. Então, o que você achou quando eles se juntaram? O que você achou quando colocaram você contra o Nico Price? Porque você está falando de dar muito show no octógono. Ele também é um cara capaz de dar muito show. Como é que você achou quando casaram vocês dois e o estilo de vocês? Eu estou muito animado. E creio que a minha luta com o Nico Price vai ser a melhor luta da noite. Vamos ganhar a melhor luta da noite. Porque eu estou preparado. Ele também está preparado. E a gente está com vontade de dar show. Está com vontade de fazer uma ótima luta. E deixar todos os fãs do mundo todo felizes. E apreciar uma grande luta entre eu e o Nico Price. Então, ele tem o estilo dele muito doido. Eu tenho o meu muito doido. Então, tem tudo para ser a melhor luta da noite. Eu estou muito feliz com essa luta. Eu tenho certeza que vai ser o luta da noite. Nós vamos conseguir ganhar o bônus. E eu sei que ele vai performar muito bem. Eu estou pronto para fazer isso de novo. E eu sei que o estilo dele é muito louco. E o meu estilo também é muito louco. Então, eu tenho certeza que vai ser um show muito bom para todos. Isso é o que eu pergunto. Normalmente você é tão impredictável e louco. Mas ele é impredictável e louco. Então, você tem que pegar o seu jogo ainda mais e ficar ainda mais fora? Normalmente você tem um estilo muito louco e imprevisível. Mas ele também. E como é que faz para prever para se preparar para isso? Isso é bom que quem vai ganhar com esse nosso show são os fãs. Que não vai ver uma luta chata, uma luta morna, uma luta sem graça. Então, isso só desperta curiosidade nos fãs. E não perder a luta do dia 10 de julho. Porque eu tenho certeza que eu e o Nico Price vamos dar um grande espetáculo para todos os fãs do UFC. Na verdade, isso é ótimo. Porque eu tenho certeza que os fãs sabem que não há uma maneira que esse fã vai ser barato. Então, eu tenho certeza que todos os fãs vão assistir o fã. No final de julho vai ser o melhor fã da noite. A última coisa para mim. Se você tivesse que terminar sua carreira e ser lembrado como o melhor lutador de todos os tempos, ou o melhor lutador de todos os tempos, qual você escolheria? Eu sempre pensei muito em dar show. Desde o começo da minha carreira, eu sempre trabalhei para ser um showman. Então, eu preferia ser conhecido como o showman do UFC, o cara que mais deu show dentro do UFC. Então, essa é a minha vontade e é o que eu almejo dentro do UFC. Claro que, futuramente, vou chegar a enfrentar os melhores da categoria que estou trabalhando para isso, para poder chegar e ganhar o cinturão. Mas, eu penso muito em ser o showman do UFC. Desde que eu comecei minha carreira, meu objetivo sempre foi ser o showman. É por isso que eu estou trabalhando. Então, se eu puder escolher, eu escolher ser o maior showman da história da UFC. Mas, claro, depois de alguns anos, eu sei que eu vou lutar com os melhores lutadores, e eu vou lutar com o melhor. Mas, até agora, eu sou o showman da UFC. Sean, como é? O Nico tem muitas vitórias de knockout, mas ele também é muito inteligente na canvação. Ele é capaz de lutar as pessoas de trás dele. Então, quando você está assistindo as lutas, tem um lugar específico em que ele é mais forte que os outros? O Nico já tem muitos knockouts na carreira, mas ele também tem um chão habilidoso. Ele até não cauteou pessoas no chão, com as costas no chão. Você, quando você assiste as lutas dele, você vê algum específico, um lugar específico onde você pode ter uma vantagem? O Nico é um cara que a gente tem que respeitar. É um ótimo atleta, um ótimo lutador. mas ele nunca enfrentou um oponente como eu, que movimenta, que é forte, que tem defesa de queda, tem jiu-jitsu. É um cara completo. Então, eu sou o maior problema da carreira do Nico Price. Eu tenho muito respeito para o Nico Price, eu sei que ele é muito bom, mas eu tenho certeza que ele nunca lutou com alguém como eu. E porque eu sou forte, eu sou rápido, eu posso fazer diferentes atletas, então eu tenho certeza que eu sou o maior problema para ele em sua carreira. até agora. Em algumas lutas passadas passadas, você ainda tem backflips para o seu oponente para passar. O guarda do Nico é muito perigoso, porque ele faz muitos upkicks, e ele faz muitos punches na frente. Talvez você tenha que reivindicar essa abordagem quando você luta com alguém como o Nico Price? Em algumas lutas passadas, a gente viu você até dando mortal para frente na guarda de um cara que estava no chão. O Nico tem uma guarda muito boa e ofensiva, da chute e soco por baixo. Por isso é algo que você teria que repensar, talvez a estratégia para não fazer isso contra um cara como o Nico? Eu sou um cara que tenho muita confiança em todas as áreas que eu treino. Então, eu não tenho medo de ir para o chão, eu não tenho medo de lutar o Wesley, o boxe, o Muay Thai com nenhum atleta da minha categoria. Então, para mim ser o showman que eu tenho que ser, eu tenho que estar pronto para enfrentar qualquer um em qualquer área que seja. então, o Nico vai fazer o jogo dele, eu vou fazer o meu e a gente vai fazer uma bela luta. eu confio em mim, eu confio em todas as minhas habilidades, e eu não tenho medo de lutar com ninguém em qualquer lugar. Então, eu confio em meu jiu-jitsu, meu wrestling, meu boxe, e eu sei que o Nico vai lutar com seu estilo, eu vou lutar com o meu. E para ser o showman que eu quero ser, eu preciso poder lutar com ele em qualquer lugar, e eu vou fazer isso. Michel, aqui. O grande showman da história de esportes parece ter um momento, o Anderson Silva front kick contra o Belfort, o showtime kick do Anthony Pérez. eu tenho muita coisa para mostrar dentro do UFC ainda. tem muitos golpes que eu inventei, muitos golpes novos para fazer. E eu creio que uma hora dessa vai acertar e vai ser um dos melhores knockouts aí da história do UFC. Então, a gente está batalhando para isso, a gente está treinando muito duro e se preparando muito duro para isso. Então, quem sabe aí, dia 10 de julho, a gente não consegue aí um knockout histórico dentro do UFC. isso é o que eu quero. Então, eu estou trabalhando muito, com muitas novas habilidades. Eu criei muitos golpes e golpes, mas talvez eu vou performar. Então, talvez, no dia 10 de julho, eu vou performar um deles. E, espero que um dia, eu vou ter um dos melhores knockouts na história da história do UFC. Em relação ao seu comentário sobre querer ser um showman, até além de ganhar algumas vezes, você entende o lado de isso? Que algumas pessoas criticam você e dizem que talvez você não está capitalizando completamente na sua habilidade porque você gosta de ser um showman? Por vezes você sempre falou a questão o quanto você deseja ser um showman, às vezes até mais do que vencer uma luta. Mas você entende o outro lado disso? Que às vezes muitas pessoas criticam o seu lado showman, talvez por você não capitalizar todo o seu potencial em ser um grande lutador. Você poderia até ser melhor se não fizesse isso. Eu tenho uma teoria assim, que todo atleta que entra ali dentro do octógono, ele entra para vencer. Eu não preciso estar falando que eu quero vencer, que eu vou vencer. E por isso que eu vou por outro lado hoje. Muitos atletas se preocupam só em vencer e chegam lá e não fazem uma luta legal. Os fãs faltam dormir quando estão assistindo a luta. Então é por isso que eu bato nessa tecla de dar show, de deixar os fãs felizes, de agradar os fãs, de agradar o público que está ali pagando o seu ingresso. Então eu prezo muito isso por dar show e fazer com que a galera que esteja ali esteja feliz e goste de ver uma luta legal. Muitas vezes você pode ver que os fãs vão dormir quando estão assistindo a luta. Eu não preciso dizer que eu quero vencer a luta. Porque todo mundo que vai dentro do octógono, todo mundo quer vencer a luta. Então é por isso que eu continuo dizendo que eu quero ser o showman. Porque eu quero ter certeza que os fãs vão estar lá para me assistir. Porque eles pagam para assistir o preview, pagam para assistir dentro da arena. Então é por isso que eu respeito isso. Michel, aqui. Você falou anteriormente, você está treinando, tirando cães. Você ainda está fazendo isso? Ou você está mudando para diferentes animais agora? Você chegou a falar que você tentou derrubar vacas? Você treinou com alguns animais diferentes para essa luta? Foi uma época que eu treinei para o Zelim em Madaev. Eu treinei em uma fazenda do meu amigo Marinho Rocha. E lá a gente tinha uma vida de homem do campo. Então a gente mexia com gado, a gente mexia com lavoura. E lá eu treinava pegando bezerro, derrubando bezerro, treinando força, correndo no meio dos cavalos. Então foi um momento muito especial para mim. E consegui chegar pronto na luta e dei um grande show, ganhei até performance da noite. Então foi um camp muito legal. Foi esse que eu fiz na fazenda. Sim, eu fiz isso apenas uma vez. Foi um momento muito especial na minha vida. Naquela época eu treinei na farmácia do meu amigo Marinho. E eu treinei com ele, com animais, com cães. Foi um momento muito especial, mas eu não faço isso agora. Obrigado. 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 Michel, eu queria ouvir o seu lado. Estava perguntando se você tinha uma previsão para o sábado. Ele perguntou se você tem alguma previsão de quem vai ganhar o mini-event do sábado. Eu acho que o Conor vai ganhar. E eu acho que ele percebeu que para ser um atleta de alta performance, ele tem que chegar aqui pronto, bem preparado e bem focado. Então eu aposto muito no Conor. Eu acho que o Conor vai ganhar. E eu acho que ele percebeu que para performar, ele precisa estar preparado cada vez. E eu acho que ele vai mostrar isso para esse peito. Obrigado, Sean. Obrigado.